Fala torcedores do Fusão, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Fluminense em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. John Arias revela o motivo pelo qual o Fluminense vem apresentando bons resultados na temporada. O atacante colombiano é uma das peças de destaque da equipe comandada por Fernando Diniz. O time do Fluminense realmente apresenta um resultado surpreendente neste início de temporada. Liderado por Fernando Diniz, o time de guerreiros é o atual campeão carioca pelo segundo ano consecutivo. Além disso, está classificado nas oitavas de final da Copa do Brasil e segue invicto na Libertadores. Falando em Copa Comebol Libertadores, em entrevista à página oficial da competição, um dos principais meio-atacantes do elenco dinizista deu o seu depoimento sobre a influência do trabalho do treinador na evolução tática e técnica do Fluminense que, na temporada, tem apresentado os melhores números no setor ofensivo. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Fusão, obrigado. Continuando com a notícia. O Fernando, Diniz, é uma pessoa que surpreende para o bem todos os dias. Para mim, a palavra que pode definir ele é paixão, porque ele é uma pessoa totalmente apaixonada pelo seu trabalho. Ele chega hoje com a mesma paixão que chega um dia depois da melhor partida, ou da pior partida, quando ganha de 5 a 0, ou quando não joga bem. Ele é uma pessoa que busca dia após dia melhorar e também melhorar a nós jogadores, disse o atleta colombiano. Uma das principais razões que explicam os excelentes resultados que a equipe do Tricolor tem apresentado dentro de campo está no entrosamento do grupo. Ao contrário de outros líderes de equipe que já passaram pelo Fluminense, Diniz tem um bom relacionamento com seus companheiros e confiança no elenco. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Fluminense. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Flusão.